Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês o trailer do novo modo aí do Battlefield novo 2042 que chama Hazard Zone, que vai ser um modo inspirado aí na gameplay de jogos no estilo lá, não tem um nome de estilo ainda acho, é esse tipo de modo, mas é inspirado naquele jogo Hunt Showdown e no Tarkov Escape. São jogos bem populares que tem uma forma parecida, então o que acontece nesse modo é que você vai ser dropado no mapa lá, um esquadrão de até 4 pessoas e o objetivo de vocês vai ser fazer algumas missões, pegar o documento do VIP, não sei o que lá, tem algumas missões que você vai ter que fazer e você vai ter que ir pegando loot pra você, cada vez que você for fazer a próxima missão, quando você conseguir completar essa missão e extrair, você vai ficando mais forte, vai ficando com mais armas, esse tipo de coisa né, aquele modo, ele é meio, como é que eu posso dizer, não é procedural porque não cria nada, mas ele tem uma sequência né, você, quão melhor você for na missão, pra próxima missão você vai tá com mais facilidade, porque você vai ter conseguido mais armas, mais itens, mais attachments pra suas armas e tal, então é um modo que vai ter essa progressão bem legal, eu tô interessado porque a gameplay do Battlefield eu sempre acho muito boa, só que eu sempre achei os modos do Battlefield assim, eles são bons pra você jogar em grupo e tal né, sozinho assim, é meio chato, então eles tão focando nisso né, achei bem legal isso de você ter mais um modo pra você jogar mais em grupo ainda, e dessa vez, eu acho que um pouco menos que, por exemplo, antes você tinha lá, você tinha um grupo de sei lá, 4 amigos, que não é muita coisa né, e daí você entrava num modo que era 36 contra 36 sabe, você com seu grupo de 4 não fazia tanta diferença né, já nesse modo que é um modo mais contido né, você tem, vai ter bastante gente no mapa ainda, mas você vai ter o seu grupo e seu grupo vai ter a sua própria missão, eu acho que fica mais divertido pra gente poder ter essa gameplay tão boa do Battlefield nesses mapas tão grandes como clássicos da franquia né, mas com um time um pouco menor e com umas missões um pouco mais, é, é, um pouco menos ambiciosas eu diria né, de você não sair pelo mapa inteiro e tal, você ter algumas coisas mais contidas pra você experimentar essa gameplay sensacional do Battlefield 2042, mas é isso aí, agora eu quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários o que que você achou dessa ideia de colocar aí esse modo no Battlefield 2042, quero saber também a opinião de vocês, não esqueça de deixar aquele joinha maroto também pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal do Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Tchau, tchau.